Muito bem meus amigos, estamos de volta a mais um programa nesse novo formato do MJG O assinante já teve oportunidade de assistir dois vídeos nesse formato em movimento Ontem foi muito legal Você que é inscrito no canal 1, está tendo acesso a esse formato a partir de agora Seja bem-vindo Aí você vai se inteirando aí das coisas conforme o passar do tempo Vai procurando entender o que está acontecendo Olha só, nós estamos num debate intenso, um debate crítico como tem que ser Com o nosso grupo de assinantes Com relação a questão da propriedade do automóvel Gera uma discussão muito grande O fato de o brasileiro pagar muito caro pelo carro Compra por um preço muito elevado Tem impostos altíssimos, absurdos Mais caros do que em qualquer outro lugar do mundo Não tem uma compensação em cima disso Não tem um retorno em cima desses impostos Para manter o seu automóvel também, paga muito caro Precisa, principalmente carros a partir de um determinado valor mais alto Precisa ter uma boa pólice de seguros para se prevenir de eventuais situações desagradáveis Então a experiência de ter um carro nesse país Não é brincadeira, é uma coisa caríssima É uma coisa que gera N situações desagradáveis E a gente sempre se pergunta Afinal, vale a pena ter carro no Brasil? Não é mais interessante você aderir aos aplicativos de transporte? Você aderir, por exemplo A um contrato de longo termo com uma locadora Onde você não tem custo de documentação do carro zero Você não tem o custo da manutenção desse carro zero E aí, o que você acha que é mais interessante para você? É o papel que a MJG tem e procura fazer o tempo todo Com relação ao nosso cliente, ao nosso público É sempre uma pergunta que nós deixamos no ar E em cada caso você vai observar Que a resposta vai variar de acordo com a necessidade Com as condições que essa pessoa tenha Financeiras A realidade socioeconômica, por assim dizer Acaba determinando muita coisa E na nossa conversa Usamos como elemento de debate Um artigo publicado pelo Caçadora de Carros Onde ele coloca que a mãe dele Não deveria ter carro Porque é um carro que gera um ônus expressivo É um carro que ela usa muito pouco E que por conta disso Ela está perdendo dinheiro Sendo proprietária desse carro Eu acho, meus caros Que o nosso papel Enquanto profissionais No setor automotivo Ele é um papel, digamos assim Muito delicado, muito sério O compromisso que eu tenho Com a minha audiência Com as pessoas Que levam a sério Aquilo que nós expressamos aqui Que nós damos as orientações De acordo com o que é a verdade Sem ter preocupação De defender marca Ou de atacar marca Sem motivo nenhum É uma análise sensata Equilibrada, crítica E é em cima disso Que eu tenho orgulho de dizer Que a MJG Nesses mais de 5 anos de Brasil MJG tem honrado esse papel Tem cumprido a risca Com as suas obrigações E com aquilo Que se Que se colocou Para o brasileiro Nós trazemos aqui Justamente o que as pessoas Necessitam, né E quando você vai falar a verdade Esse trabalho Como eu já falei Outras tantas vezes É um trabalho De abrir os olhos Das pessoas Muitas vezes Os termos Que a gente usa Os argumentos Que a gente usa A verdade Ela costuma ser Muito dura Às vezes Para as pessoas A pessoa Acaba Se vendo Diante de uma Quebra De paradigma Daquilo que ela Acreditou A vida inteira Daquilo que ela Acreditou A vida inteira E isso tem um preço Isso tem um Tem um valor Um orgulho Que a pessoa Às vezes Vê ferido E não é fácil Não é fácil Administrar isso Com o ser humano Mas eu queria Posicionar para vocês Uma coisa muito séria Muitas pessoas Acreditam De uma maneira Equivocada Que elas estão Cobertas de segurança Na vida Tomando certas decisões Então a pessoa Acha que por exemplo Ser proprietária De um carro Está lhe dando Uma garantia Maior Porque numa situação De uma necessidade Extrema A pessoa Tem esse carro E em cima disso Não vai depender De ninguém Por outro lado A própria questão Do seguro Que é muito importante Que eu recomendo A todos Todos Os meus clientes Mas também Tem aquela situação Ter uma pólice De seguros Não é uma garantia 100% Contra tudo Que pode acontecer Com o seu automóvel É preciso Ter o equilíbrio Ter a sensatez Com relação A tudo isso Isso dito E suposto De uma forma Importante Para todo mundo Eu digo Que por exemplo Houve uma questão Que a mãe Do caçador Dos carros Ela seria Uma senhora Idosa Que possivelmente More até sozinha Que seja Viúva Sei lá Eu honestamente Eu honestamente Não tenho Nenhum contato Com o colega Não tenho Essas informações Para saber O que de fato Existe com a mãe dele Mas vamos imaginar Que seja uma senhora De seus 70 e poucos anos Totalmente independente Saudável Lúcida E que mora Sozinha Num lugar Razoável Parece que ela mora Em Guarulhos E que por conta disso Ela tem lá o carro Que ela usa pouco Não costuma Se deslocar Para lugares Muito distantes E ela está lá Com o carro dela Aí de repente Você vai pensar Nossa Mas se ela Desfizer do carro Se ela ficar sem carro Como que vai ser Numa situação De necessidade Extrema O momento Que ela precisar De socorro É assim Vamos imaginar Que essa senhora Tenha um mal súbito Alguma coisa E ela precise De atendimento O fato dela Ter um carro próprio Ou não É irrelevante Ela vai precisar De outras pessoas Que as pessoas A socorram Em tempo Que ela possa Ser salva De um problema Que ela Que ela tenha Isso acabou Tendo até Um Um apelo Maior Por conta Do jornalista O Paulo Henrique Amorim Que acabou morrendo Essa semana No domingo Ele foi lá Assistiu A final da Copa América Sem problema nenhum Estava gozando Estava gozando Estava gozando De plena saúde De plena lucidez Aí de repente O cara chega em casa Tem um mal súbito Um infarto Fulminante E morre Então assim Por mais que as pessoas Queiram achar Que estão 100% seguras Em relação A alguma coisa Isso na vida humana Não existe Tá Isso é uma coisa Importante Deixar muito claro Se você acha Que você está 100% seguro Você entendeu A vida O barato Chamado vida Você entendeu Totalmente errado Isso não vai acontecer E com relação Ao carro A mesma coisa É aquilo que eu digo O cidadão Vai lá Compra um carro Zero quilômetro Então ele se considera Por conta De ter comprado Um carro Novo Zero quilômetro É um É um jargão Que não se aplica Ninguém compra Um carro novo Zero quilômetro Tem alguns quilômetros Rodados Algumas montadoras Um pouco mais Outras um pouco menos Mas aí o cara Compra um carro zero Na expectativa De não ter Qualquer problema Isso aí Como eu já falei Outras tantas vezes É uma baita bobagem É uma baita ilusão Não é nem bobagem É uma ilusão Por parte De quem compra O carro novo Porque esse carro Se é um lançamento Ele pode ter Algum defeito De fábrica Que não foi detectado Nos testes prévios A gente tem visto No Brasil Com uma frequência Assustadora Carros que já tem Uma longa Trajetória no mercado E que mesmo assim Estão passando Por recalls Às vezes De itens Seríssimos De segurança Os líderes Do mercado Nacional Têm convivido Com isso Há muito tempo A própria Fiat Essa semana Anunciou Um recall Grande De carros Como o Uno 2014 O Uno Vivace E Grand Siena E outros modelos Que já tem Uma larga Uma longa Estrada No mercado brasileiro Então você acreditar Que está comprando Um carro novo Você não vai ter Problema nenhum É uma ilusão Se você quiser Ser iludido É o teu direito Na vida Cada um Tem o direito De se permitir Iludir Por aquilo Que bem entender Se você quiser Entrar Na argumentação Dos caras E que está tudo bem É direito seu Ponto Mas na verdade As coisas Não funcionam Bem assim não Eu acho que isso É um ponto importante Para você Refletir Para você Compreender Que Por exemplo Você tem Um carro usado Um carro usado Já um tanto Quanto velho E de repente Já está Na agenda Desse teu carro A necessidade De mexer Em motor Está com algum problema Que vai ter que abrir Vai ter que fazer Algum tipo De retífica Fica aquela pergunta E aliás Esse é Um tema Que vai ser discutido Por mim Com o meu assinante Pensa comigo O seguinte Você tem um carro De 20 30 mil reais Esse carro Está com você Já há um tempo Se você De repente É um carro completo Que tem vários Opcionais Vários itens Até de segurança Que você Que você Se sente bem A bordo Desse modelo Você sabe Que se você Colocá-lo A venda Para trocar Por um novo Você só vai Ter a entrada De um carro Zero quilômetro Às vezes De uma qualidade Muito inferior De uma categoria Muito inferior Aí eu vou Te fazer a pergunta Você tem lá O carro De 25 mil reais Para você Comprar Um zero Mais ou menos Do jeito Que você gostaria Você precisaria Completar Mais uns 40 50 mil reais É outra proposta Que vamos calcular Que vamos debater E Como já dizia A música Do Charlie Brown Jr Para cada escolha Na vida Você faz uma renúncia Então vamos supor Que você Tenha Um Vectra Vai Você tem um Vectra Desses Que na verdade Era o Astra Europeu Que foi chamado No Brasil De Vectra E vamos supor Que esse carro Aliás Entra perfeitamente Nesse raciocínio Esse carro Se você colocar A venda Você vai pegar Uns 25 mil reais Nele Mas você sabe Que você está Com uma necessidade De fazer o motor Tem alguma coisa Para ser mexido Nesse carro Então Por que não Logo de uma vez Você Fazer um Tremendo upgrade Nesse carro Né Do ponto de vista Mecânico Até no aspecto Da segurança Pode incluir Algumas coisas Que o modelo Originalmente Não trouxe De fábrica Você dá Aquela atualizada No teu carro Gasta Aí seus 20 25 mil reais Ao todo E deixa O teu carro Que você já conhece Que você aprecia Que você gosta Da dirigibilidade E tudo mais Você deixa O teu carro Numa condição Privilegiada Considerando Que você tinha O dinheiro Para fazer a troca E fez Essa opção O que os senhores consideram A respeito Disso daí É um negócio Interessante É um negócio Que vale a pena O camarada Fazer Por que Tem gente Que pega O carro Às vezes Inclusive Hoje Nós estamos Com uma onda De carros De colecionador E tudo mais Carros um pouco Mais velhos Alguns desses Talvez Não reúnam Condições Técnicas E mecânicas Estruturais Para que o indivíduo Faça um negócio Mais ou menos Do jeito Que eu estou falando Mas vamos lá Você tem um Golf De 10 anos de uso Você tem um Vectra De 10 anos de uso Você tem um Focus De 10 anos de uso São carros Indiscutivelmente Muito superiores Não há nem termo De comparação Se você comparar Com Onix Com HB20 Com fora de cá E aí O que você acha Da ideia De dar uma repaginada Deixar o teu carro Atualizado Inclusive Do ponto de vista Mecânico E de segurança Alguns itens importantes De segurança Que esse carro Não tenha trazido De fábrica Fazer um trabalho Complexo Você acha inviável Marcelo É inviável Porque o carro Depois eu vou ter Extrema dificuldade Para revender Quer dizer Será que era O seu objetivo Em algum momento Era o seu pensamento O fator revenda Mas mesmo no fator revenda Dependendo daquilo Que você fizer Será que não é Até mais fácil Você encontrar Um comprador Específico Porque só para lembrar Sempre Qualquer carro Usado A dificuldade Que você tem Na vida É encontrar Um comprador Você não precisa Mais do que isso Se você achar Um cara Que gostou Do teu carro Tem o dinheiro E vai pagar A opinião Do restante Das pessoas Pouco importa Você conseguiu Fazer negócio Mas e aí O que você acha Da ideia Você ter o seu carro Um pouco mais velho Fazer aí De repente Sei lá Turbinar Colocar itens De segurança Importantes Em alguns casos Importar Peças Porque esse carro Lá fora Tinha alguma coisa Que no Brasil Não foi oferecida Como eu disse O Vectra C Brasileiro É o Astra H Europeu Por exemplo Será que não vale a pena Você Fazer algo Nesse sentido Na vida Você sempre tem A possibilidade De escolher O que você quer De que maneira Você pretende Realizar Qual é O real Objetivo Daquilo que você Está fazendo Acho que o importante O importante Deixar muito bem claro É que tudo na vida Tem um preço Então existe Muita polêmica Sobre esses carros Turbinados De fábrica Modernos Você tem que considerar Que eles São São concebidos Com tecnologia De ponta No Brasil Você tem Uma dificuldade Muito grande De ter Pessoal Capacitado E pessoal Que tem vontade De se qualificar Para mexer Em carros Mais sofisticados A gente Debate isso O tempo todo O que mais tem No Brasil É mecânico Que quer mexer Em AP E família 2 Da GM O resto da vida AP da Volks E família 2 Da GM A vida inteira Porque é mais fácil Porque não precisa De nenhum tipo De ferramental Que seja Novidade Para ninguém Então Mexânico no Brasil É assim que funciona A gente sabe disso Já discutiu isso Dezenas De milhares De vezes Tudo Que você utiliza Por exemplo Você vai turbinar Um carro desse aqui Que utiliza O motor PowerTech 2 O popular Família 2 Da Chevrolet Você tem kits Que o pessoal Chama de kits Padaria Para você Turbinar esse carro Que custam 3 mil reais Incluso a turbina E você tem Turbinas Modernas Com geometria Variável Que depois Vão demandar Um devido Remapeamento A utilização De uma injeção Programável Que só a turbina Custa 15 mil reais Então assim Falta o brasileiro Eu estou sempre Batendo nessa tecla Falta Para grande Parte do público Brasileiro Uma compreensão Muito simples Que o que é Mais sofisticado Que o que é Mais rebuscado Traz tecnologia Moderna Então vai andar Muito Vai consumir Pouco Tudo isso Cobra o seu preço De alguma forma Vai ter Manutenções Em períodos Mais curtos Vai ter Revisões Mais onerosas Porque O maquinário É diferente A mão de obra Especializada É diferente E muitas vezes As pessoas Não estão Dispostas A pagar O preço Daquele benefício Daquela tecnologia Então surgem Então surgem Aí os mitos Surgem As conversas De que esse Ou aquele Motor É uma bomba Que esse Ou aquele Carro É uma bomba É argumento Típico De gente Medíocre De gente Que não entende Absolutamente Nada de carro E que Constitui A imensa Maioria Das pessoas Que trabalham No setor E das pessoas Que tem Aí Os famosos Canais Do youtube Dando ideias E dando opiniões Aí E que na verdade Com a devida vênia Da expressão Não entendem Porra nenhuma De carro Mas a gente Vai falar muito Sobre isso Nos próximos dias Eu vou dar Alguns exemplos De situações Onde Pelo preço De um carro Novo Zero quilômetro Um carro Novo De entrada Desses carros Que a gente Sabe Que a segurança Muitas vezes É negligenciada Que a tecnologia Muitas vezes É negligenciada Você tem a possibilidade De pegar um carro Que estruturalmente É muito superior E ao mesmo tempo A possibilidade De ir pelo mesmo preço Ou as vezes Até menos Você ter um carro Desse montadinho Arrumadinho Bonitinho Pra você Ser feliz Na tua vida É caso de pensar Né? E a MJG Tá aqui pra isso Pra fazer Com que você Raciocine Cada vez mais E pense Naquilo que é melhor Pra você Pra tua família Pros teus negócios A gente se vê Na próxima Um grande abraço E até lá